Faram beijo para vós Olhe filha, Respeja Fala vós Fala vó, 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 beijo, beijo Fala vó, vó, beijo, beijo, beijo... ! Tchau, Roque. Tchau. Tchau. Olha o paciente. Aí. O anjo lindo irá cuidar Bem quietinho com a mamãe Para dar Cadê você, princesa? Cadê você? Desconto, pai Já brilhou lá no céu A primeira estrelinha Vai dormir, meu bem Que a mamãe vai também Vai dormir e sonhar E sonhar com os anjos Vai dormir Uma vez Que a mamãe vai também Até de novo Já estão a brilhar Mais de mil estrelinhas Vai dormir, meu bem Que a mamãe vai também Vai dormir e sonhar E sonhar com os anjos Vai dormir, meu bem Que a mamãe vai também Vai dormir, meu bem Que a mamãe vai também Vai dormir, meu bem Vai dormir, meu bem A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL